Opa, mais um vídeo aqui, plantamos aqui um pé de piqui, é minha segunda tentativa, da outra vez eu plantei, assim num lugar errado né, achando que só plantar por na terra a chuva se virava, é bem assim né, aqui tá o meu girassol crescendo, agora nós pôs esse pé de piqui, acabei de fazer uma rega para tirar o ar, deu um pouco de trabalho, mas tá aqui, o pé de piqui plantado, o pé dessa bananeira, se não vingar o outro tá aí, aqui vai ter um pouco de sombra para ele no início, a chuva chegou né, faltou mãos né, faltou gente para nós fazer aqui uma linha de milho, uma linha de mandioca, aqui uma linha de milho com mandioca né, mas tá muito bom, não dava fazer tudo de uma vez não, e devagar nós vamos chegar lá, mas a chuva trouxe uma alegria muito grande para as bananeiras, folha subiu e sem o vento, ela sofre menos né, aqui, aqui ó, deu uma abertura aqui um pouco, para esse mamão aqui, tomar um pouco mais de claridade, olha aqui que beleza a manga, a manga, a manga aquele dia tava mais marronzada, agora travescando, vai fazer a fotocittins né, ela cresceu, e aqui onde eu fiz a poda ó, aqui ó, os brotos que saiu né, saiam os brotos, aqui onde eu fiz a poda, saiu apenas esse, mas ele já tá soltando outro galho ali, né, aqui, e aqui ó, crescendo, tá vendo, do outro lado também tem, crescendo aí, eu só botei umas mandioca nessa linha aqui, olha aqui, olha aqui o feijão, olha o feijão que saiu aí, agora nós vamos parar e fazer essa colheita desse feijão aí, olha, olha aqui, olha o feijão, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui, cadê o eucalipto, esse eucalipto tava morrendo lá em casa, eu tava tentando sobreviver aqui, mas é, é na luta, eu botei umas mandioca mais aqui, aí eu já puse esse, três abacaxi, esse, esse aqui, botei um outro que tá ali na linha, aqui, umas mandioca, então aqui eu tenho, acho que eu tenho quatro abacaxi plantado, de coroa, porque, porque eu não tenho os rebentão, as muda, né, a outra ali, eles, assim que eles reperem, eles desenvolvem bem, olha lá, soltando já as folhas de dentro, né, mais uma cobertura nesse coqueiro, saindo ali uma, uma bolinha ali, aqui, ó, que alegria, agora as mandioca plantada ali, e ali, vai agradecer, deixa eu ver mais uma vez uns dez dias, é, não tem problema não, mais uns dez dias vai, vai tá brotado aí, agora vambora, porque olha lá, ó, chuva, vambora, porque vem chuva, é vem chuva de nós, na nossa cabeça, aqui mais uns, viu, uns dez dias tem, que mamão, saindo mais lá, ó, que beleza, aqui nós estamos com uma poda de cachorro aqui, vamos se que o trem tá, aí é bom, viu, tá, viu, aqui, da próxima vez fazer uma poda nesse, capinha aí, chuva vai rebrotar eles, pra mim, começar a cobrir mais as unhas, e ficou bom demais, foi um dia, proveitoso, muito proveitoso, muito proveitoso, eu vou dar a volta ali, pra não filmar ali, porque quando eu vejo meus vídeos, eu vejo aonde eu, eu tenho que consertar, né, o cajá, ele, os frutos não vai ser grandes, porque ele é muito pequeno, mas olha lá, já soltou, e já escolheu os que ficam, ver se esse cajá, aí, já deve demorar um tempo, pra, pra vim cair, aqui, a chuva foi bem forte, essa bananeira tava bem atrasada, mas olha aí, como é que ela deu uma desenvolvida depois da poda, comecei a podar a folha dela, ela subiu, o café, o café ficou, tá bonito, ó, o café tá bem bonito, ó, esse aqui, aquele amarelou, mas, eu acho que esse café amarelou, porque ele, ele, tava precisando de um pouco mais de água, de biomassa, ele tomou mais sol, aí ele tá amarelo, mas o outro ali tá verde, a hora que essas coisas subir, eles vão ficar de baixo, vão ser um café sombreado, e ali, ó, deixa eu ver ali, como é que tá reagindo aqui, o, 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 o abacate, o abacate, o abacate aqui, eu tiro um pouco das folhas dele, diminui as folhas, ele não sentiu, é um pouquinho ali, um pouquinho ali, acular, mas eu acho que vai começar a rebrotar, eu tenho muito pouco tempo de plantado, aqui o café, por incrível que pareça, um dia eu cheguei aqui, esse café tinha enflorado, tinha uma flor nele, ela é recém plantada, plantei algumas coisas no pé, que hoje não deu, um pouco de mandioca na linha aqui, e, depois, dá uma consertada nesse pé de limão aqui, que tá muito fora, né, essa tem que sair, tá pra dentro, essa tem que sair, e esse aqui que tá bem pra cá, deixa ele estabelecer aí, pra mim podar ele aqui, fazer a copa deles, tudo no mesmo tamanho, né, tirar essa, essa aqui, essa aqui, e essa, podar eles um tamanho, deixa ele firmar mais na terra, criar raiz, e esse café aqui, ele, soltou um broto aí, podamos um pouco das folhas, tá bom, essa manga é uma manga espada enxertada, o enxerto é novo, olha, o enxerto é novo, também, aparentemente, a gente pôr duas folhas, eu não senti, vamos plantar aqui, né, chuva chegou, olha os pés de mamão ali, como é que tá bonito, a chuva chegou, né, essa chuva chegou, vamos aproveitar a chuva, o pézinho de manga tá ali, eu cortei a folha, pra ele não sentir, também, ali não é uma terra tão, úmida assim, tem que molhar lá, mas como a caixa vaza, tá a umidade lá, tanto que o rebroto ali, como é que ficou bom, e essa linha aqui, ó, pra vocês verem, ó, como é que tá linda, tá vestido, hein, tá alegre, choveu, e eu não tinha nem visto como que ficou isso aqui, depois da poda, foi dessa poda aqui, ó, deu uma limpa bem grande, olha o tanto que esse pé de goiaba cresceu, tava tudo encroado, cresceu aí, o eucalipto, aqui, e tinha um outro eucalipto, que, ó, descobriu ele aqui, ele tá por aqui, a gente acabou descobrindo um outro eucalipto aí, que tava nessa linha aqui, é nessa linha aqui mesmo, já sumiu de novo, depois a gente familiariza com ele, mas é esse, e tem um outro, um outro que a gente descobriu aqui, passou um vento aqui, um dia desse aí, que, ó, voltando de novo, mandioca, tem tanto tempo que tá aí, cadê o eucalipto, gente, se ele tá aqui, pode já tá um metro pro outro, depois a gente acha, achei ele um dia desse aí, depois a gente acha, né, deixa eu ver aqui, que é isso mesmo, não dico mais tempo, porque hoje tem chuva demais, tá bom, hoje tá chovendo bastante, até mais, tchau, obrigado, até o próximo vídeo, bom dia, pessoal, Agrofloresta é canto da esperança, olha que maravilha que tá aqui, os margaridão, aqui, ó, não pode desistir, as coisas não são fáceis mesmo, mas olha, você vê, esse caju cresceu o dobro, o feijão de porco, um pouquinho de umidade, que a gente tem conseguido, aqui tem restaurado, tem que ficar bonito, olha que você vê, ó, olha o margaridão, hoje eu tô aqui com o Mades, com o Ember, tá me ajudando aqui, e já estamos esticando aqui, mais uma linha, nós vamos plantar a caça manjo, vamos plantar mais banana, tirando umas mudas ali, plantar mais a caça manjo aqui, aqui, eu já plantei outras ali, e elas, tem que olhar lá, como é que elas tá, aqui, tem melhorado bastante, olha, como a linha tem melhorado, lá, ventando, nós chegamos, a intenção nossa ainda é instalar o padrão de luz, que deve estar perto de chegar, tudo começou a ficar verde, consegui duas boas mudas de banana ali, vou dar uma olhada aqui, ah, o pé de miluco tá, tá aqui, eu vou distribuir as mudas de a caça, pra onde a gente vai plantar, consegui umas boas, um bom risoma de banana, olha que risoma lindo, a gente tinha podado ela, ah, mas agora a gente tirou, vamos plantar ela aqui, e a outra tá ali, olha, como que tá bonito aqui, mesmo toda luta que eu passei, eu já fiz a poda nessa mangueira hoje, tá no chão, aqui, umas coisas, nem sempre como a gente quer, mas olha, um abacatinho, é isso aqui, tava olhando essa, essa entrelinha aqui, lá no início, se voltar nos vídeos, aí você vai ver essa entrelinha, como é que era, mas olha, nós fizemos essa linha em dezembro, pra janeiro, olha aqui, olha que lindo que tem essa, essa chácara agora, essa aqui é, é o meu lado, agora essa aqui, é a do vizinho, é do vizinho, assim, a diferença da agrofloresta é muito grande, e, tem muita coisa, então assim, com o tempo, a gente vê que há um, haverá um, um crescimento, bem grande, uma diferença, à medida que o tempo passa, né, como diz, o Fernando Rebeiro, do CPS, é, a melhoria por processos, né, a melhoria do, do sistema, pelo processo de uso, né, pelo uso, aqui, deixa eu ver aqui, a gente tirou, as mudas dessa torceira aqui, de banana prata, hoje eu, quero mostrar um, esse é o pé de mamã, irmão que tinha aqui, que ninguém via nada, a gente tirou aqui, só tem que tampar agora, aqui, e os carros de banana, tão, tão grandes, viu, tão bem grandes, é, aqui, olha esse aqui, como é que está grande, bem grande, tão crescendo muito, eu, desculpa gente, me dê uma olhada aqui, né, olha, é, aqui também, deu uma melhorada boa, viu, olha, uma melhorada muito boa, uma bananeira aqui, que não saia folha, depois de tanto tempo, aí quase dois meses, olha aqui gente, que maravilha, um lindinho, que há tanto tempo não vejo, não cresceu, mas, deu a da graça, essa também está soltando folha, olha essa aqui, como vê bonita, né, vamos acertando aqui, olha aqui, essa aqui, que no último vídeo, eu mostrei, olha aí, aqui, é isso, estou feliz, estou sendo um grande momento de dificuldade, ainda não tem água assim não, continua o problema, só que eu, liguei demais, botou essa, encheu essas caixas aí, eu estou administrando elas, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se essa caixa aqui, deu uma melhorada, porque, ela tinha sentido, olha aqui, essa caixa aqui, está aqui, olha, eu tinha feito uma cobertura, botou um feijão de porco nela, mas vai resistir aí, embora pareça que não está vindo muita água aqui, e não vou molhar ela, e a outra, que está no lugar que eu não molhei, que eu não fiz nada, ela, tem, se dado bem, aqui, olha, esses aqui, eu acho que eles não estão maduros, eles estão queimados, eu acho que eles estão queimados, pelo sol, aqui a outra caixa, mas, daqui a pouco eu ponho água aí, melhorou aí, está melhorando, graças a Deus, está melhorando, né, que, dar, não tem, daqui a pouco, tá melhorando, eu acho que a demon Obrigado.